Música Falamos ao vivo da belíssima Milão, norte da Itália, com o céu aberto, o tempo é bom para esse grande jogo aqui no San Siro. Eu sou o Gustavo Villani, estou com o Caio Ribeiro como sempre nos comentários. Hoje temos um duelo entre duas grandes equipes, então que seja um grande jogo, é Inter de Milão contra o Internacional. É FIFA, e no FIFA a gente sempre quer ver bom futebol, Guga, que os times correspondam em campo. A equipe que costuma pressionar a saída para o jogo, Caio, quero te ouvir. É um time, Guga, que já é conhecido por esse estilo de jogo mais agressivo, de uma marcação alta, e eu não acredito que vai ser diferente hoje não. Olha o Colorado na tela, o Inter está pronto para o jogo. Olha, Caio, é um 4-5-1. Conta para a gente. Ele está querendo proteger a zaga e congestionar esse meio de campo, Villani, dificultando bastante a transição ofensiva do adversário. Mas e para ganhar o jogo? E para atacar? É importante que a galera se apresente lá na frente. Internacional, campeão de tudo, campeão do mundo em 2006. Salve, Adriano Gabiru, que jogo foi aquele contra o Barça, Caioba. Daquelas histórias sensacionais do futebol, né, Villani? O Gabiru era muito questionado pela torcida, era muito vaiado pelo torcedor colorado. Mas foi lá e meteu o gol do título mundial. E sabe contra quem? Contra o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho e do Iniesta. Bola enviada, que lance! Varela recebe. Salhão no glu recebe. Bloqueia, trava a bola. Arangues. Dá o passe direto na marcação. Vai ganhando o campo a Inter. E eles perdem a bola no ataque. A Internacional de Milão tem a reposição, o arremesso. Bola para o Mick Dairian. Lautaro recebe. É um monstro gigante. O goleiro cresce para cima dele, mergulha e pega Caio. Mergulho bonito. O goleiro foi bem demais na bola. Dan Friis. Tchurran. Bola enfiada. Exagerou na dose. Melhor para o goleiro. Se igualou, entrega a bola de graça Desce o time, carrega no ataque Perderam a bola Parecia um bom ataque Vai descendo, tem apoio Benjamim Pavard Mectarian Churran A Internacional e toca, toca, toca Com paciência, cabeça no lugar Gol! Gol! Altaro Martínez dá 1 a 0 Que bola enfiada, é praticamente meio gol E a finalização não saiu cruzada, foi mais curta, ali no canto próximo E acabou entrando 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Charles Arangues Defesa fechada, apostada O ataque gira de um lado para o outro Tentando a brecha Mectarian Mectarian com ela Bola para o Mectarian Saliano Globo recebe Trava bem a jogada Hugo Maio Valência Arangues Arangues Ninguém rifa Ninguém rifa De pé em pé Querendo a brecha para o empate Barella Churran Dumfries Varela recebe Chega bem na área E corta Valência Boa progressão no ataque Linda enfiada Tem perigo Passe venenoso Corta o goleiro Manteve a calma Saiu rápido nela Arbitragem Ergue os braços E apita pela última vez Vamos para o intervalo do jogo E começa o jogo Tem bola para rolar na segunda etapa A Internacional vai ganhando por um gol A Internacional Toca, toca, toca Com paciência Cabeça no lugar E bola no chão Mas é só Para queimar a língua do narrador A jogada não dá em nada Vai conduzir Com a bola no pé Eles preservam a posse Tocam sem pressa Passe interceptado O ataque está morto Pode sair O contra-ataque Olha só Era bom O contra-ataque Eles perdem a bola Arangues Charles Arangues Bateu para o gol Sommer faz a defesa Tchurran Zalianoglu Passe para o Barella Nicolo Barella Do meio da rua Bola perdida Arangues Arangues Bola levantada Lá na confusão Nananina não Não deu em nada A Inter de Milão Tenta tocar a bola de Pempe A marcação não deixa Intercepta Mictalian Lautaro Martínez Lautaro recebe Protege Demarcação Eu roufei o goleiro Atenção GOOOOOOOL O Bode Dividir o mérito Para o goleiro Que bizarra A saída dele O goleiro Que deu um presentaço Para o adversário Aí não Goleirão Que mole Que você deu Na saída de bola Para recomeçar o jogo 2 a 0 No placar Palmas para ele Se antecipe Corta o passe Atenção Politiada GOOOOOOOL Conta comigo 1 2 3 Tabina do Fregu São 3 de vantagem O gol começa Com uma linda Enfiada de bola Vilani E cara a cara Deu uma bela Batida Colocada Para o fundo Do gol Dá para ver Que o técnico Está irritado E com toda a razão O time está perdendo E jogando assim Não vai conseguir Buscar uma reação Partida perto do fim Flacar só aumenta Final de jogo Tudo decidido Hugo Maio Arangues com a bola Hugo Maio Arangues Tentou Para o gol Defesaça Do Sômer Zaliano A perna pesada Já não obedece Mais Falta um minutinho Para acabar O tempo Regulamentar Está aí O apito Final Deu Internacional Ganhou com folga E a comissão técnica Deve ter ficado Satisfeita Com a superioridade Da equipe No destaque E atuação individual Caio Olha Vilani O time ganhou Ele deixou O golzinho dele Está todo mundo feliz Vai embora De campo Satisfeito Hoje E atuação individual Amém Esse fim É Mas Que